Música Fala pessoal, chegando aqui no melhor escritório do mundo, no Observatório de Capricórnio, aqui na região de Campinas. Já percorri 33 quilômetros de casa até aqui, e agora a gente vai percorrer mais 10 quilômetros da próxima parada. Venham comigo! Música Pessoal, ele é o Bruno, professor de Educação Física, atleta, e como ele mesmo disse, aqui praticamente é o escritório dele, porque ele vem todos os dias nessa estrada. E aos finais de semana, muitos ciclistas se juntam a ele. E aí o Bruno falou que aqui tem um ponto bem bacana para tirar fotos, uma bela paisagem, é claro, que a gente vai conferir. Vamos lá! Estamos bem no limite de Campinas e Morungaba, que é o nosso destino. O Bruno pedala profissionalmente, treina muito, mas esse percurso é conhecido também pelo cicloturismo regional, que é um jeito gostoso de explorar a região usando a bike, e inclui cidades como Amparo, Pedreira, Valinhos e Tuiuti. Vale ou não vale a pena, hein, gente? Ainda bem que você quis parar, Bruno. Ah, vale muito a pena parar aqui para apreciar essa vista, né? Nossa, maravilhoso, assim. E é um trechinho só que a gente andou da estrada de terra até aqui, nessa pedra, né? Você veio de bike e a nossa equipe veio caminhando atrás dele. E agora tem um mar de trilhas para fazer de bike, fazer a pé, pessoal de moto, enfim. É um parque de diversões. É um parque de diversões, adorei! E a gente está no Pico das Cabras, né? E aqui é conhecido como... A Pedra Rachada, aqui. Ah! Aí Morungaba é ali, para lá tem Amparo, Serra Negra, Tuiuti, vai embora, o circuito das águas. E a gente começou essa história dessa forma para contar que Morungaba atrai muitos ciclistas como o Bruno. Então são trechos que, nossa, vocês, assim como você disse, é um parque de diversões, né? E qual que é o nível, assim, de dificuldade? Tem gente desde o iniciante até atletas profissionais que treinam aqui. Tem trilhas e estradas de tudo que é nível, né? Com estradas mais roladas, que a gente fala que não tem tantas subidas, subidas íngremes, trilhas técnicas, para mountain bike. E Morungaba também é um ponto pessoal de speed, né? Eu também pedalo com a bike speed, a road, né? Tem mais velocidade. Tem mais velocidade no asfalto. Sim. Então Morungaba, aos finais de semana, lota tanto de mountain bike quanto de speed. Olha isso, gente. E aí todo final de semana você está aqui, dia de semana até o escritório mesmo? Até o meu escritório. Ou eu venho para o escritório a versão off-road ou a on-road. Depende o dia. Que chato, hein? Que delícia. E você sempre para aqui, mesmo conhecendo? Sempre. Sempre paro, tiro uma foto, mando no grupo dos alunos, enfim, posto. Ah, descansa um pouco, né? Sim. Sossego, silêncio que é. Nossa, é uma delícia, gente. Uma delícia. Então a gente também vai tirar uma foto antes de voltar para a estrada, beleza? Beleza. Toda a nossa equipe? Só entre Campinas e Morungaba tem 70 trilhas para fazer de bike. As rotas podem chegar a 230 quilômetros. Morungaba é um dos 12 municípios paulistas considerados instâncias climáticas. Gente, aqui bem na frente tem uma rodovia que em linha reta vai sair na rodovia Dom Pedro, que é o outro caminho para chegar até Morungaba, né? Isso, para chegar por carro sem pegar estrada de terra ou para quem anda com a bike road, né? Também, saindo de qualquer ponta de Campinas, Valinhos, enfim. Chega pegando ela e vai para o Circuito das Águas, um parque de diversões também para treinar. Muito bom, quer dizer, para vir com família, com todo mundo, né? Todo mundo tem, nossa, gastronomia aí, tem cafeterias, enfim. Que gostoso, gente. Quero te agradecer. Obrigado a vocês. Por topar essa empreitada com a gente aí nesse trecho e sucesso aí na tua carreira de atleta. Obrigado, vocês também. Próxima parada é o Cruzeiro, para um bate-papo com um morador que tem um laço afetivo com a cidade. Bem ao fundo dessa paisagem, nós temos a bela Serra da Mantiqueira. Viemos para um dos pontos mais altos de Morungaba e está aqui o senhor Aécio, 81 anos, morungabense, professor de português, aposentado, é escritor, tem livros lançados de contos, romances, livros premiados. E ele estava me contando que, ele lembra da infância aqui de Morungaba, que a cidade tinha só seis ruas. Seis ruas contadas. Contadas. Todas descalças. Que delícia. Sem calça mesmo, sem nada. Olha, só o senhor viu Morungaba se desenvolver e mantendo esse lado pacato ainda, né? Sim, a minha infância foi de pé no chão, né? Na única escola que existia aqui, onde eu primeiro fui aluno, depois professor. E naquele tempo a gente tinha a ideia de que, eram tão poucos alunos do grupo escolar que falava-se que podia até fechar a escola, a gente torcia para isso. Mal sabia que a vida inteira ia passar dentro de uma escola. E a gente está em um dos pontos mais altos, como eu disse, que é o Cruzeiro, né? Esse ponto foi estrategicamente escolhido porque ele fica sobre a cidade, né? Ele é visível de quase todas as partes da cidade. É considerado um dos bons climas do Brasil, do estado do Brasil, né? A beleza da região, né? Lembra Toscana, eu acho. Ah, que lindo! E aqui também é uma coisa que na geografia se chama Mar de Morros, né? E a cidade situada bem no vale. E eu posso até dizer que eu fui testemunha ocular da inauguração desse lugar aqui, dessa cruz, e a montagem dessas figuras aí que vieram de São Paulo. E isso foi quando? 1950, eu era criança. Tem 72 anos, então, de existência? Tem, 72 anos de existência. Hoje Morungaba tem cerca de 14 mil habitantes, né? 14 mil habitantes. E dá uma sensação de que tem menos quando a gente chega, de tão calmo que é, né? É, muito pacata, muito boa de viver. A gente tem passado por várias cidades e tem muita origem do nome da cidade. As cidades têm um nome diferente, né? Morungaba. Qual que é a origem desse nome? Olha, oficialmente, de acordo com o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, seria a colmeia de Morungas. Morungas seria um tipo de abelha que fabrica um mel muito doce, tal. Mas existem outras acepções. Uma delas, por exemplo, do dicionário de Silveira Bueno, do Piguarani, diz que Morungaba significa marco, lugar de passagem. O Cruzeiro é conhecido como um lugar místico. Eu acho que isso aí é mais da visitação das pessoas que sentem aqui as vibrações positivas, as energias positivas, possivelmente isso, né? Realmente, a altura, a altitude e a visão, isso convida a calma, a meditação, o que seja, né? Então, eu suponho que, em função dessas coisas, é que se criou essa impressão de que aqui, que o misticismo aqui paira mesmo, né? A gente pode ver ali aqueles restos de imagens, de coisas ali, são depósitos de como se faz em capelinhas de sítio. Quando quebram a imagem, eles colocam ali, para não jogar fora, né? As pessoas que têm a imagem quebrada em casa, eles não jogam fora. Ah, porque tem uma coisa de respeito, é verdade. Respeito religioso. Então, procuram lugares como esse aí para depositar e ficar aí, né? Sim, sim. A igreja, por exemplo, ela foi restaurada por um pintor, por um artista plástico, que é o mesmo que restaurou a Basílica de Aparecida. Mas restaurou, não. Ornamentou essa nova ornamentação que está lá na Basílica, foi feita pelo Cláudio Pastro e depois morou um tempo aqui em Morungaba, quis morar aqui e faleceu mais ou menos recentemente. E falando em arte, o seu próprio Aécio também é um artista, né? O senhor gosta de pintar? Pinto basicamente a cidade, a região aqui, paisagens locais. Não falta inspiração, né? Não, não falta, não falta, não. Do cruzeiro, seguimos para o centro da cidade, onde há esses pergolados charmosos em torno da Igreja Matriz. Lugar bom para um bate-papo. Você é da onde? Eu sou da Bahia, eu moro aqui há 17 anos. Uau, viu o sotaquinho diferente? E gosta? Gosto, amo. O que é que tem de bom aqui? Ah, é a tranquilidade da cidade, sabe? Há quanto tempo que você mora em Morungaba? 40 anos, mais ou menos. E veio da onde? Na verdade, eu vim do Paraná. Bebeu água daqui, né? Ah, bebeu água daqui, é por aqui mesmo que eu fico. Já criei filhos, netos e estamos aí. Bom, gente, dia de semana é assim, né? A cidade é uma paz, uma tranquilidade só. Mas parece que chega final de semana, a cidade ferve. Que história que é essa, hein, Roberta Campos? Conta aí. Fica bem diferente mesmo, bem animado. Aos finais de semana, os motociclistas invadem Morungaba, principalmente a entrada aqui da cidade. O silêncio da natureza dá lugar ao rouco dos motores. Olha só. Eu venho, na verdade, aqui só para tirar o estresse da semana, que não está fácil para ninguém. E a gente vem só para fazer, na verdade, passear de moto, fazer umas curvas e tomar o café e comer um pão de queijo. Me conta, senti que a cidade fica bem animada no sábado, né? Tá. É, eu praticamente todos os finais de semana estou aqui. Todos os finais de semana. E chego bem cedo ainda. Porque o clima, o clima, né? O circuito das águas é muito gostoso andar aqui, né? Acho que não tem lugar melhor para andar de moto. O Morungaba virou o point mesmo. Para mim, virou. E olha, para quem vem para a cidade a partir da rodovia Dom Pedro, tem um presentão da natureza. Olha só o túnel de bambus a poucos quilômetros de Morungaba. Muito lindo, né? Metal, quanto tempo você vem a Morungaba de moto? 30 anos. Moro em Serra Negra. Aqui é o nosso quintal de casa. O que o Morungaba tem que atrai tantos motociclistas no final de semana? Junto a todo mundo aqui tem a nossa serrinha, que é muito legal, né? Que é gostoso. E o pessoal se confraterniza aqui, né? Vou sentar aqui ao lado do Marcelo para ele me contar por que você gosta tanto de vir a Morungaba de moto. Conheci Morungaba em 2006, né? Através de uma visita com um amigo meu. A estrada durante uns 10 anos ficou melhor, né? E às vezes a gente vem para cá, vem admirando, curtindo o sol. E agora eu vou conversar com um casal que é apaixonado pelo motociclismo. A Rosa e o José, tudo bem, gente? Tudo bem, graças a Deus. Vocês sempre gostaram de moto? Desde pequenininho? Desde pequena. É? Sempre. Primeiro eu andava com meu pai, né? Daí quando eu conheci ele, ele já estava mais pronto ainda. A gente pegou essa paixão. E aí quer dizer, a moto uniu vocês, né? Que hoje são casados, tem uma família. E aí vocês descobriram também nessa área uma forma de ter um negócio também? E abrir um negócio e passar, ter contato com as motos, com os amigos, né? É como Morungaba, é uma cidade que recebe muitos motociclistas. Adivinha o que eles fizeram? Montaram um café, que é o point hoje da galera das motos, né? Eu andava com os amigos, daí começamos a juntar o pessoal aqui. A juntar o pessoal. Até tem um rapaz que é de São Paulo também, ele começou a andar aqui, pegou amizade com a gente e ele começou a trazer os amigos. E nessa que começou a trazer os amigos, aí a gente começou a ficar conhecido. Daí ele falou, ó, agora a gente vai trazer bastante gente, porque as curvinhas aqui é demais. Falei, então traz. E daí... São 222 curvas. Vocês contaram as duas curvas? Contamos, 222 curvas. Daqui até onde? Serra Negra. Serra Negra. Quem de famoso já veio aqui? Ó, Cafum, Paulo Sérgio do Corinto. Denilson Pio, Alex Barros. Tudo de moto? Tudo de moto. Quantos motociclistas vocês recebem aqui em média no final de semana? Agora ainda por causa dessa epidemia, né, que diminuiu, mas era mil motos. É, no final de semana? É, no final de semana. E vocês acabaram customizando, né? O café tem várias fotos aqui, vendem até artigos também, né? Isso, vendemos camisetas. Quer dizer, decidiram ampliar o negócio também, deu tão certo que tá ampliando, né? A graça de Deus deu certo. Vocês sentem orgulho? Ah, muito. Ah, sim. Do caminho que vocês estão trilhando, né? Sim, muito. Agora, boa sorte pra vocês. Obrigado. Mais e mais sucesso, viu? Obrigado. Agradeço. A gente foi pra um outro ponto, mas no centro da cidade e adivinha? Mais moto e mais movimento. Muitos moradores também aproveitam pra curtir o agito do final de semana. A gente conhece várias pessoas, ciclistas, motoqueiros, viajantes, turistas. Aqui é uma cidade bem acolhedora. É bastante movimentada, eu acho que dá pra conhecer um pouquinho de pessoas de fora e dá pra ver que a cidade é bem turística e, mesmo sendo pequena, atrai bastante gente de fora. Eu moro aqui há 18 anos, então eu já tô acostumado com isso. É uma cidade que vem recebendo os motociclistas há muito tempo. Agora eu vou dar uma dica pra você que quer vir a Morungaba e conhecer um pouquinho da cultura aqui do local. Que tal vir até a feira de artesanato que fica nessa praça, chamada também de Praça do Artesanato? É um lugar super arborizado, gostoso pra dar uma descansada e também conhecer as bonitezas que as artesãs fabricam aqui, fazem aqui na cidade. E é lógico que eu vou lá dar uma olhadinha, né? Olha que lindo, gente, olha, todo cheio de detalhes. É a senhora que faz? Sim, somos nós que fazemos. Suplaz, né? Pra colocar o prato em cima, assim. Também serve de toalhinha, né? Pra colocar na mesa, um vasinho de flores. Que legal! Há quanto tempo a senhora faz? Então, tá aqui desde 2005. Essa é a dona Alice, a minha mãe. É pioneira daqui, né? Uma das primeiras que surgiu junto com as amigas. Gente, olha que delicado! Há quanto tempo, dona Alice, a senhora faz crochê? Eu tinha oito anos de idade. Quem que ensinou a senhora? Quem que ensinou foi umas amigas minhas, que elas trabalhavam fazendo crochê e tricô. E elas ensinam pra mim, nós trabalhávamos juntos, toda criançada, né? E você, Marinês, aprendeu com sua mãe quantos anos? Eu tinha mais ou menos uns 16 anos. Fazia por roda ou já fazia pra vender? É, eu achava bonito, né? Interessante o jeito que ela fazia. Aí eu queria aprender, queria ir. Até que me interessou me ensinar, é eu, a minha irmã. E nós fazemos até hoje. O que a senhora mais gosta de fazer de crochê? O que tem aqui de peça sua? Ah, o que eu mais gosto de fazer são essas peças amigurumi. Ah, que são os bonequinhos. É super trabalhoso, né? É trabalhoso, mas é muito bom de fazer. Quanto tempo você leva pra poder fazer? Ah, mais ou menos uns dois dias, três. Olha, fica lindinho, né? É um ótimo presente, olha. E a senhora, Alice, o que a senhora mais gosta de fazer aqui? Olha, eu gosto de fazer crochê, também eu faço boneca. É mesmo? Eu já aprendi com ela também, né? Eu faço... Ou seja, olha que barato, gente. A mãe ensinou a filha e a filha depois ensinou a mãe. Agora eu observei que é muito comum aqui na feira o crochê, né? Isso. É típico aqui de Morungaba? Mulherada que gosta de fazer crochê? Gosta. A maioria. A maioria que gosta de fazer crochê. Alice, desculpa perguntar, mas qual a idade da senhora? Eu tô com 86. Que bênção, gente. E toda animada pra poder fazer crochê. Fácil. Um exemplo, né? Pra muita gente que às vezes tá em casa aí. Pra muita gente. A senhora tá de parabéns, fazendo coisas lindíssimas ainda, olha. Adorei conhecer vocês, muito obrigada. De nada. Vou conhecer mais um pouquinho da feira. Beleza, então. Tá bom? Nós que agradecemos. Até mais, gente. Gente, olha que lindo esse trabalho aqui e a frase. Quando as raízes são profundas, não há razão pra temer o vento, ó. Legal, né? E essas caminhas aqui? Essas caminhas, então, eu faço, né, com móveis reciclados, né? Eu faço pra gato, eu faço pra cachorro, pra boneca. São portas de guarda-roupa que o pessoal joga assim nas calçadas. Aí o meu filho vai lá, pega, aí leva pra mim e eu tenho as ferramentas, né? Aí eu faço. Há quanto tempo a senhora faz arte? Eu tô fazendo há quatro anos. Foi depois que o meu marido faleceu, né? Que eu entrei numa depressão. Aí depois, com isso, me tirou da depressão. Os meus artesanatos, né? Que bacana. Olha, já tinha esse dom guardado dentro da senhora, né? Dentro de mim. Quero conhecer um pouco mais da tua arte. Posso ir na tua loja? Vamos, vamos sim. Vamos lá. Gente, é uma arte muito alegre, tem muita cor, né? O serrote, tem as inchadas, eu mesmo pinto. O que a senhora tem de mais diferente que a senhora pegou e reciclou? Eu fiz o poço e fiz os baús, né? Com o quê? Com caixinha de feira. E aí, tô vendo aqui também, olha. Tem as telhas, né? Tem as casinhas de gato, feitas com galão de água. Gente, que barato! Porta, sacolinha. Da onde que vem tanta criatividade, assim? Não sei da onde que vem, eu sinto e faço, né? Vou contar uma coisa pra senhora. Tô impressionada de como a senhora tem um talento lindo pra transformar objetos que não tinham mais serventia... Não tem mais, né? Em arte. Eu acho que a senhora acaba transbordando o que tem dentro da senhora, né? A senhora transformou a depressão em alegria. Em alegria, em arte. E faz a mesma coisa com os objetos, né? Com os objetos, é isso mesmo, viu? Olha, muito obrigada. Eu agradeço a senhora por me mostrar a sua arte. Tá, muito obrigada a vocês. Que barato, né, gente? Passar o final de semana conhecendo histórias, vendo coisas bonitas. Lembrando que a feira de artesanato aqui de Morungaba fica aberta todos os finais de semana e feriados, das nove da manhã até às cinco horas da tarde. Eu vou continuar por aqui pra fazer umas comprinhas, viu? Mas eu sei que no próximo bloco tem mais coisa boa. Vem conhecer com a gente. Você sabia que Morungaba foi considerada a cidade mais sustentável do Brasil? Ela ganhou o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento Sustentável em 2021. E um dos principais pontos é a agricultura sustentável. E a gente veio até uma fazenda que produz orgânicos pra conhecer um pouco mais desse assunto. Bora lá? Gente, deixa eu apresentar pra vocês o Davi. Tudo bem, Davi? Prazer. Prazer é todo meu. Muito obrigado. O Davi veio da França, gente. Andou milhares de quilômetros pra chegar aqui. Como é que você veio parar aqui em Morungaba, Davi? Cheguei no Brasil em 2006, certo? Mas antes de cuidar desse projeto, dessa horta sustentável e orgânica, eu trabalhava em São Paulo. Eu trabalhei uns seis anos em escritório em São Paulo, no mundo corporativo. E chegou um momento que precisava um pouquinho rever, sabe, minhas prioridades, ficar mais perto das crianças. Mudou de vida completamente. Mudou de vida. Mas, Davi, por que você escolheu Morungaba? Olha, como tá bonito aqui. Não dá pra escolher outro lugar. Tá certo. E hoje você faz parte de um grupo que pratica a agricultura sustentável. Explica pro pessoal de casa o que é a agricultura sustentável. Sustentabilidade, pra nós, são três pilares. Tem a sustentabilidade econômica, tem que nosso trabalho seja bem remunerado e as pessoas também têm que pagar o preço justo. Tem a sustentabilidade social, as pessoas envolvidas nessa cadeia têm que ser reconhecidas e pagadas no justo preço. E no final tem a sustentabilidade do ponto de vista do meio ambiente. O quanto seus impactos são positivos sobre o meio ambiente, sobre os recursos de água, sobre o solo. E você tem várias ações aqui na fazenda que você pode mostrar pra gente. Você leva a noite pra conhecer? Vamos! E agora, gente, estamos embaixo de um chuchuzeiro, é isso mesmo? Chuchuzeiro, aqui tem várias variedades de chuchu. Quando a gente fala de sustentabilidade, na nossa região, a gente tem um grande desafio. Água. Todos os pés de chuchu estão forados com essa casca de arroz. Entendi. O papel da casca de arroz aqui, se você coloca a mão dentro, é armazenar água. É tudo úmido. Tudo úmido. Essa água depois vai filtrar devagarinho, do jeito que o chuchu precisa. E aqui parece uma barreira de bananeira, né? Exatamente, a gente chama de costinha de vento. O vento também é um dos elementos, sabe, que rouba muita umidade, que rouba muita água. Então, você tá vendo aqui, tá ventando hoje? A gente atrás da bananeira, se você olha o chuchuzeiro, ele tá protegido do vento. No inverno, a gente derruba os troncos de bananeiro e pensa, sabe? Davi, 90% da bananeira é água. Então, quando ela vai descansar no campo, ela vai devolver toda a água que ela armazenou durante o verão. Então, mais um jeito da gente economizar e ter mais bom senso no uso da água. Davi também guarda a água da chuva na propriedade. Outra preocupação é com a energia gasta no local. Por isso, ele instalou placas fotovoltaicas na fazenda. Gente, como se trata de uma plantação orgânica, o Davi não usa fertilizante químico, né? Você produz o próprio adubo, Davi, é isso? Aqui é um adubo muito conhecido no manejo orgânico, chama Bokashi. Certo. É uma técnica que o grande lance aqui é aproveitar o máximo de insumo, o reiundo da nossa produção. Eu vou cavar um pouquinho aqui, você vai ver que esse daqui não tá pronto, ele tá ainda fermentando. Você vai ver, ele vai soltar uma fumacinha. Olha lá, tá cozinhando a terra, parece. Tá cozinhando mesmo, a gente aqui tá fabricando micro-organismo e quando vai estabilizar, a gente vai passar aqui, esse daqui já tá em forma de pó. Aí aqui já tá estabilizado. E aqui é estabilizado e a gente usa uns 20 gramas por planta. Isso é pra enriquecer o solo, né? Pra enriquecer o solo, equilibrar os nutrientes, pra ajudar um pouquinho no desenvolvimento da planta. A fazenda do Davi tem 20 hectares, gente. O que equivale a mais ou menos 20 campos de futebol. Ele produz em média por mês 20 toneladas de alimentos orgânicos. São cerca de 80 variedades de legumes. Gente, uma parte da produção do Davi é de plantas esquecidas. Por acaso, você já tinha ouvido falar disso? O exemplo que tem na mão, que acabei de colher pra você, é uma variedade de abobrinha italiana, amarela, ou dourado. Eu nunca vi. Uma planta esquecida, que faz parte da tradição da roça também, é esse daqui. Olha, tem muita. Chama picão, picão branco. Certo. Pode fazer chá, pode fazer pesto. Faz um tempero, né, também. Outra planta esquecida. Serralha, dente de leão. Essa daqui, uma planta muito rica em ferro. A gente gosta muito de trabalhar essas plantas esquecidas, desculpa, ou menos conhecidas, que o mercado, o varejo, deixou de comercializar. Gente, uma coisa muito curiosa. Quando a gente pensa em abobrinha, você pensa naquela abobrinha verde, né? Mas quantas variedades de abobrinha a gente tem, hein? Então, aqui na horta, nós temos cinco variedades de abobrinha. A amarela, a italiano, a paulista, a redonda verde, a redonda amarela. Mas você pensa, no mundo inteiro, são mais de 150 variedades de abobrinha que existem, que estão produzindo no mundo. Quer outro exemplo de planta esquecida? Que tal essa berinjela redonda, hein, gente? Nunca viu? Nem eu. É uma espécie asiática. E tem mais na propriedade do Davi. É, gente, pra você que tá em casa, nunca viu uma plantação de quiabo, olha que trem mais bonito. Top, hein, Davi? Esse quiabo é muito especial. É um quiabo esquecido. Eu gostaria que você experimente. É um quiabo vermelho estrelado. Muito bom. Olha aqui, gente. Eu nunca vi um quiabo vermelho. Você já viu? Então, pode experimentar. Prometo que... Então, aqui tem rei babado. É bom, gostoso. Sequim. Normalmente, os legumes esquecidos, eles têm sabor diferente dos tradicionais que a gente conhece? Uma coisa que depende muito, sabe? Depende muito de como se acordou, de quais são suas referências. Se você aceita, sabe, todo o seu sentido te levar, sabe, a teu gosto, você vai perceber que tem alguma textura, alguns gostos diferentes. Meu parceiro, de que forma essas plantas esquecidas fazem parte da sustentabilidade? Biodiversidade é um sinônimo de sustentabilidade. Perfeito. Gente, então bora para a cozinha, porque eu queria conhecer esses alimentos dentro de uma receita. Eu sei que o francês aqui cozinha bem demais da conta. Você me leva? Vamos. Olha aí, gente. Não falei que o rapaz cozinhava bem? Você quer uma caponata? É isso mesmo que você não falou? Da estação. Caponata da estação. Só os produtos da estação e da roça, da nossa roça. Então, aqui nessa caponata, Pedro, lembra que a gente tinha visto as berinjelas? Sim. Então, eu coloquei duas variedades de berinjelas. Lembro que a gente tinha visto as abobrinhas amarelas, você me perguntou sobre os gostos. Aqui eu coloquei uma abobrinha amarela. Perfeito. Aqui eu coloquei uma abobrinha mais tradicional. Eu coloquei também uma outra abobrinha, que é uma abobrinha redonda. Eu nunca vi essa abobrinha redonda. Essa é uma abobrinha redonda, chama... de uma cidade da França, chama Redonda de Nice. Posso te servir? Vai. Por favor. Muito obrigado. A caponata, eu posso comer isso como se fosse uma entrada, tá? Como aperitivo também. Ou pode acompanhar uma carne, um peixe. Bon appétit. E não tem aquele negócio forte, tempero forte. É exatamente o gosto do legume. Perfeito. Parabéns. Agora, vamos ver se essa abobrinha amarela aqui tem o gosto da abobrinha verde. O sabor dela parece que é mais leve. Ela tem um apelido, chama abobrinha manteiga. Hum, tá lá, mais suave, pronto. Sempre eu falo, o quanto você come perto de onde está produzido, o mais você come o que está na época, ou na estação, você é muito sustentável. E se você, assim como eu, quer essa receita completa no final do programa, vai lá no G-Show que está tudinho lá. Gente, muito legal conhecer esse lado sustentável de Morungaba, né? Na onde você está, dá pra você ser sustentável, gente. Dá pra gente respeitar a natureza e comer super bem. Muito obrigado, meu parceiro. Muito obrigado, parabéns, viu? Eu que agradeço por seu tempo, sua visita. E eu que eu tive mais vezes aqui na fazenda. Então tá bom. Valeu. E um último recado, hein, gente? Se liga, porque a partir da semana que vem, o Mais Caminhos passa a ser exibido às 3 horas da tarde. Isso mesmo, às 15 horas, viu? Tchau, até lá, meu povo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais caminhos.